O Toro da DR está quase no jeito da Corteira pra ser acionada Corteleiros atentos, saboteiros posicionados Juízes de treta arena também O Toro da Corte de Sucuri pra menino É derramado da DR Linda que vem, já passa pra ser Faz o que sabe fazer E o que faz de melhor dentro da vida dele, meu É o Sucuri que também serve essa etapa de A etapa de Minas Gerais Ele que é um dos grandes calvois do time da CR O cara constante, dificilmente cai de um toro Já foi campeão do Toraguai no Mato Grosso Já venceu na Viraí, aqui no Mato Grosso do Sul De ganhar um carro a zero quilômetro E a Leona Contra, mãe, faz uma bela montaria E vontade da nota vai chegar e com certeza vem gorda A maior da noite até agora, 86.25 No Jota, na dentro da loja, o Jota nos 30 segundos O Toro da Corte de Sucuri O Toro da dictatorship nos 30 segundos Ele tem que jogar o braço na mesma velocidade do Toro, está rodando a favor do Montego, está que estica, ele joga o braço por cima da cabeça do Toro, tirando ele da corda, esticando o braço dele, e ele fazendo todos os movimentos para tentar vencer os 8 segundos, e consegue, e mais uma vez, uma bela passada, o salva-vidas. Música Olha, quando o cowboy monta dentro de casa, ele tem que fazer bonito, porque ele sabe que dentro de casa a espiritualidade aumenta, ele mostra para o público o que ele espera o ano inteiro para fazer, e ali o Dennis mostrou que pegou um lote do Toro, ele não desperdiçou, rodando a favor da mão dele, ele levantou a perna, estimulou o Toro nas esporas, mostrou a bota que está calçando, Isso mostra que está sobrando pião, que está tranquilo em cima do Toro, faz uma primeira apresentação e vem nota boa por aí, 87 pontos, uma das melhores da noite. Música 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 Música